Eu sou de remar, sou de insistir, mesmo que sozinho. Só vai se afogar, que não reagir, mesmo que sozinho. A primeira vez que eu venho ao teatro, já tinha ouvido falar que era muito bonito, mas hoje é a primeira vez que eu vi o lugar e é bem diferente de todos os teatros que eu já fui, pelo menos aqui no Rio. Tem uma cara diferente, um estilo, muito bonito. Está bem novinho e a acústica é ótima. É uma resposta diferente, que você consegue ver a reação do público, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito legal, que está todo mundo ali pertinho de você, você consegue medir o que sua música causa nas pessoas. O show foi incrível, foi bem bacana, uma energia bem gostosa, o pessoal todo mundo cantando junto, quem estava do nosso lado. Achei que foi um grande show, me surpreendeu bastante ele tocando violão e fazendo esses momentos do show, esses atos, quase teatral, como teatro, então achei interessante essa proposta que ele trouxe para o público. Foi lindo, eu chorei muitas vezes e é magnífico porque você está perto dele, tipo, o palco é perto da plateia, então foi emocionante. O teatro ajudou muito também, em termos de som, de acústica, foi bem bacana, curti ele nesse esquema. Eu acho que o show dele normalmente seria para um lugar mais de festival, onde as pessoas estão em pé, mas mesmo assim foi muito maneiro. Eu gosto muito do trabalho dele, acho um dos grandes nomes aí que estão surgindo e acho que funcionou muito bem no teatro. Olha pra junto dos meus pés, você consegue reparar o tempo de nós dois. Viver assim como se lança, o passo é feito de esperança, espero amar depois. Olha pra junto dos meus pés, você consegue reparar o tempo de nós dois. Tchau.